A realização da Expopato 2023 havia sido anunciada como certa para este ano. Chegou a ser marcada uma cerimônia de lançamento da feira no início do mês de maio, que acabou sendo cancelada. Mas ainda havia expectativa de realização da feira, que se dissipou na manhã desta segunda-feira, quando o prefeito Robson Cantu anunciou que as obras do parque não serão concluídas a tempo, pelo menos na sua integralidade. O prefeito Robson Cantu esteve na manhã desta segunda-feira, vistoreando as obras aqui no Centro Regional de Eventos. Disse que fará uma reunião nas próximas horas, mas já está decidido. A Expopato não será realizada este ano. Quando nós elaboramos o projeto de voltar à feira, a Expopato, que é muito importante, que a sociedade está esperando, é a gente tinha um cronograma de trabalho. Não foi cumprido com a construtora. A construtora me pediu mais tempo para terminar. Não adianta a gente fazer uma estrutura grandiosa que está sendo feita. Nós temos uma feira maravilhosa que nós queremos fazer e não conseguir entregar a altura do povo patobranquense. Então, o momento hoje também é um momento da gente repensar. Nós não iríamos ter gasto, mas o gasto que a gente poderia ter é aqui, o que nós temos que fazer no parque. Então, o que nós queremos fazer? Vamos dar atenção na saúde, vamos dar atenção na educação. Estamos dando uma atenção especial na segurança que o povo quer. Além das obras do novo pavilhão de exposições, o prefeito autorizou a reforma do Centro Regional de Eventos, que passará a ser a sede oficial do Departamento de Cultura do município. A reforma está utilizando mão de obra de presos que cumprem pena na cadeia pública de Pato Branco, supervisionados por servidores municipais. A reforma deverá ser concluída até o final do ano. Música Música Obrigado.